Então vamos lá, depois na página de categorias vai ser só recuperar esse parâmetro aqui que é passado com o nome da URL e filtrar, então vai ser tranquilo Aqui por enquanto está feita essa primeira etapa na índex, daí para baixo nós vamos ter algumas coisas padrões, então eu vou pegar aqui todo esse código Eu vou vir agora no cabeçalho busca e vou repetir lá, então primeiro eu faço essa requisição da conexão Vamos abrir um bloco PHP aqui nele, conforme eu tinha feito Faço a requisição da conexão, depois eu já copio toda essa instrução aqui dentro da minha UL e colo aqui Pronto, e aí teremos exatamente a mesma coisa, significa que todas as páginas que herdam aqui Dessa categoria Vai estar mostrando elas, está vendo? Produtos Já vai estar funcionando Contatos, porque todas tem esse cabeçalho Então eu consigo visualizar e quando eu clicar ele vai redirecionar e vai filtrar Então não é problema, a única coisa que eu tinha feito é porque na índex ela é dividida por conta desse banner Nas outras não são, então nas outras tranquilo vai funcionar bem É a única coisa que eu tinha que recuperar no cabeçalho Porque os demais já estão recuperados Vamos dar sequência na índex então A índex agora logo de início tem as categorias aqui Sendo listadas dessa forma Ou Eu posso colocar as subcategorias E fica a seu critério Eu vou mostrar por enquanto as categorias mesmo Aí aqui abaixo depois nós vamos trabalhar Com os filtros ou alguma instrução ali desse tipo Aqui eu faço o seguinte então pra ele Vamos analisar Analisar Descendo um pouco mais aqui Categorias Aqui eu vou deixar um único desse Nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis São seis, seis, seis campos Ah tá, mas não significa que tem que ser seis Esse aqui pode ser quantos existir Ele tem ali o traçado pro lado Então ele vai passando Então dentro dessa div ele vai se repetir Pego esse mesmo select aqui Com essa mesma informação Até aqui Trago pra cá antes dele Pronto E aqui então vou mostrar As categorias Ou caso você prefira Como eu falei As subcategorias Seria só mudar aqui na No nome ali Até mesmo porque esses campos são iguais Aqui Nós ainda vamos precisar de trazer a imagem O ID eu nem tô utilizando Nem tô utilizando ele Aqui em cima também não usei Então vou tirar fora E vamos trazer a imagem também Perfeito Aí ele vai mostrar aqui Vamos dar um eco com o nome Aqui ele vai mostrar o nome também Da imagem Então eu dou um eco Sem concatenar nada Vamos fazer sempre assim agora Imagem E o nome URL Vem no link Aqui tem o link Então aqui vai vir A mesma instrução Que eu passei Aqui acima Nesse LI Que é o categoria D Com o nome URL Aqui embaixo Pronto Tá feito Ele já tem que mostrar pra mim As cinco categorias Que eu tenho cadastradas Já aqui embaixo Já deu zebra Porque eu esqueci de fechar A div Aqui ó Div não né O PHP Então vamos fechar O while dele E vamos atualizar novamente Tá aí ó Calçados Joias e semi-joias Moda feminina Moda masculina E relógio Ah eu não quero dessa forma Eu quero por exemplo Que ele mostre Por ordem das categorias Que eu cadastrei Né Ou então aqui De uma outra forma Tranquilo É só mudar aqui Order by ID Só deixar assim ó A primeira que você cadastrou É a primeira que ele vai exibir aqui ó Tá vendo Então vem moda masculina Depois moda feminina Depois relógio Depois calçados E por aí vai Ó Se tivesse mais Ele ia exibindo ali Né Então tranquilo Aqui nós temos os produtos de stacks E aqui eu posso puxar Algumas subcategorias Também relacionadas a eles E aqui nós temos os produtos de stacks E aqui nós temos os produtos de stacks E aqui nós temos os produtos de stacks E aqui nós temos os produtos de stacks